aaaah oxi aaaah nem tempo pra isso eu tenho mais não tenho nem tempo pra isso pra jogar aqui tem que chegar no trabalho na correria nem treinei nem nada to aqui só pra ocupar essa arma aqui O inimigo atingido! Estou por fogo! Tem uma aqui, não tem? Essa arma, essa arma é fraca devagar Eu não suporto essa arma, você acredita? Ela só amassou Aluminada Usando bandagem O inimigo atingido O IP5 também está muito bom O IP5 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 Airdrop a caminho. Alguém matou o cara ali, opa aí. Estupro sob fogo. Está atrás de mim. Estadrão, inimigo dominado. Estudado. A zona segura está mudando. Não soltudo! Inimigo atingido! Vídeo! Não sobra! Pô, tem a ver com a snap aqui, deixa eu ver Pico de fogo Pico de fogo Codlike Não falo o nome não Eu uso ela porque e menos recorre e que acho que ela segura mais a mira sabe Ó, ó Diego, vou dizer o que eu quero pra você. Os caras, eles subestimam muito a Val, você acredita? Você vê que o cara subiu ali, você viu, não foi, ele subiu ali. Com tanta confiança que ele ia me matar, você viu isso? Porque os caras subestimam demais, velho, subestimam demais a Val. Ele acha que a Val é muito ruim, a Val não presta. Ninguém usa a Val, porque a Val não tem habilidade nenhuma. Ele subiu com tanta confiança. Já chega ali. Ele subiu com tanta confiança que ele ia me matar. Ele pôs pro outro lado. Ele tá aqui ó, acho que ele tá dentro da água, liga aí na água. Ele tá aqui ó, vamos lá. Drone de apoio solicitado. Eu acho que ele caiu ali, foi. Ele se escondeu ali atrás. Onde é que ele vai agora? Ali, ali, ali. Ele tá subindo fogo. A zona segura foi redefinida. Ela tá acabando com a minha bala. O cara acabou com a minha bala. Ai, que brincadeira dele ali. Ih, só tem o Snipe. A zona segura está mudando. Estou sob fogo. Cadê? Deixa eu ver quem é. Se vir é tem. Caraca, não acho arma nenhuma aqui. Só achei uma aqui. Que só mansa. Que inimigo atrapalhado, inimigo eliminado. Snipe. O cara tava de Snipe ali, velho. Snipeando. Esperando algum bombo pra... Catar. Estupro de fogo. A zona segura foi redefinida. Não consegui matar o cara, velho. Usando bandagem. Não, não, não. Tô toda fodida aqui, velho. Calma, 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 calma. Tem um cara bem ali, velho. Eu achei um desgrau, mano. Matei o cara, velho. Eu não tô sem arma, mas sem bala aqui, velho. Tô toda alinhada agora. Meu Deus do céu. Tô toda alinhada. A zona segura está mudando. Tô sem bala. Barredura de satélite em andamento. Tem outro aqui. O que é isso aqui, velho? Esse carro fica invisível. Que desgrava é essa? O que é isso, velho? Nunca vi um negócio desse. Usando bandagem. O cara fica invisível, gente. Você viu isso aqui, velho? Meu Deus do céu. Tonta onda nesse jogo, rapaz. Lá, tappa, tappa, tappa. O cara mato com a flecha mesmo aí. A zona segura foi redefinida Meu Deus do céu Meu Deus É cada coisa que tá aparecendo nesse jogo aqui Até o invisível Tá ficando agora Será que é normal isso, Diego? Duas vezes que eu vejo isso, velho Acho que é normal isso Pra ficar invisível O que eu sabe não tem essa habilidade não Mas, né Vou sair da safe, que eu tô toda alinhada aqui Sem nada Tem uma aqui em cima, velho Inimigo atingido Espadrão inimigo eliminado Tô sem bala Meu Deus do céu Não Caraca Eu consegui, Diego Olha aí É A